O sub-17 do Vasco da Gama encerrou a participação na Taça Guanabara, na tarde deste sábado, 29-09, diante do América. Os meninos da colina triunfaram pelo placar de 4 a 2, com gols marcados por Michael, Vitinho, Brendon e Figueiredo. O gigante ficou com a segunda colocação na classificação e encara o Botafogo na semifinal do Carioca, com data e horário ainda a serem definidos pela Fergie. Antes disso, o time comandado por Celso Martins estreia na Copa do Brasil, na quarta-feira, diante do Oeste, em São Paulo. O jogo o Vasco não deu muito tempo para o adversário pensar e marcou logo no primeiro minuto de jogo. Foi quando em ataque rápido pela direita, Vinícius ganhou na velocidade e cruzou na medida para Michael de cabeça marcar, Vasco 1 a 0. Mais tarde, aos 36 minutos, os visitantes empataram, América 1 a 1. Antes do fim da primeira etapa, Gabriel Peque cobrou falta com categoria para Vitinho balançar as redes de cabeça, Vasco 2 a 1 ponto na volta para o segundo tempo. Aos 20 minutos, o gigante ampliou a vantagem, Michael aproveitou o erro da zaga, invadiu pela direita e cruzou rasteiro para a Brendon no segundo pau completar para as redes, Vasco 3 a 1. Mais tarde, aos 36 minutos, Lessa fez jogada pela esquerda e tocou para Figueiredo de meia bicicleta completar, Vasco 4 a 1. Antes do apito final, o adversário descontou, América 2 a 4 ponto escalação do Vasco, Lucão, João Xavier, Nathan, Germano, Menezes e Riquelme, Saulo, Bruno, Vitinho, Rodrigo, e Gabriel Peque Arthur, Vinícius, Brandoine, Lessa, e Michael, Figueiredo, técnico, Celso Martins. Leia mais sobre.